Pra você que curte anime que nem eu aqui, apesar de que eu não conheço muitos animes, mas minha prateleira tá recheada aqui de animes, né? E se você assistiu o vídeo que eu fui na Universal Studios Japan aqui, se você não assistiu ainda, vai lá primeiro assistir esse vídeo e depois volta nesse pra entender. Porque eu vou mostrar a pipoqueira mais cara que eu paguei na minha vida. Sim, foi um absurdo, mas acredito que valeu a pena. Bora fazer o unboxing aqui com vocês e mostrar em primeira mão essa pipoqueira top demais. Então já deixa o like aqui, comenta aqui embaixo o que vocês acham dos meus vídeos e bora ver essa pipoqueira cara pra chuchu. Vamos lá! Se você assistiu o vídeo o dia que eu fui lá na Universal, sabe que essa pipoqueira é muito concorrida, como eu falei, né? A Saori disse que um mês antes da gente ter ido lá na Universal, ali 8 horas da manhã a pipoqueira já tinha esgotada. É a edição, tipo, limitada por dia, né? E vai ter até um determinado dia de algum mês, não lembro se era janeiro ou fevereiro, que daí não vai vender mais. Quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais e vai ficar chorando ou vai aí esperar alguém vender pra poder comprar, que vai tá o zóio da cara. Mais ainda, da verdade. E aqui, temos aqui... Primeira mão aqui, vou tirar ela do saquinho aqui, mas eu vou explicar primeiro a história dessa pipoqueira aqui, porque é uma coisa assim que os adultos compram pra colecionar, né, essa pipoqueira aqui. Eu comprei pra deixar de enfeite aqui no estúdio mesmo, né? Então, na verdade, se você viu meu vídeo lá, tem o lugar certo pra você colocar a pipoca aqui. Só que como a gente compra pra colecionar, a gente não quer sujar, na verdade. Então, por isso que vem no saquinho assim. E a hora que você paga, né, isso aqui, você tem que fazer, conferir. Aqui eles pedem pra você conferir tudo certinho, pra ver se não tem nenhum defeito, nenhuma coisa assim, né? Então, você confere se fala que tá ok, ok? E eu conferi, meu dia. Só que, como vocês podem ver, o saco aqui, né, ele fica meio que marcado, né, e tava meio que sol. Então, essa parte aqui, ó, não sei se vai dar pra ver no vídeo, eu achei que fosse do plástico, mas não é. Tá arriscado, tá arriscado mesmo. Mas tudo bem, gente. A minha mãe falou assim, importante é que a cara da Nezuko não esteja zoada, né? Se fosse aqui na cara dela toda zoada, daí eu iria chorar, né? Aqui temos a correntinha, né? Aqui é da pipoqueira pra você prender no pescoço, porque o pessoal carrega a pendurada no pescoço como uma corrente, né? Que é aqui com o escrito Universal Estúdio Japão, né? E daí depois temos aqui a Nezuko, vamos tirar esse plástico dela, na verdade. Vamos tirar, depois eu acho que eu vou guardar de novo pra não pegar pó. E olha aqui, que bonita isso aqui, gente. Olha cada detalhe dessa pipoqueira aqui, ó. Olha que da hora, a Nezuko, olha a perfeição disso aqui, ó. Dentro da caixinha que o Tandiro carrega é ela, né? Tem aqui como se fosse a mochilinha dele mesmo pra carregar. E esse lugar aqui, que é o lugar que você abre e guarda a pipoca aqui, na verdade, né? Aqui que você coloca a pipoca e se você estiver andando no parque, você vai pegar a pipoca aqui e comendo aqui, né? Só que daí pra ficar limpinho aqui o dentro, né? Vem naquele pacotinho à parte, né? Daí aqui tá mostrando certinho, né? Os detalhes de como que é a cordinha e tal. O que que é isso aqui? Tem aqui, né? A Nezuko também. Eu deixo de lado aqui. Tem o detalhe da porta. Como eu falei, né? Esse quebrado aqui, esse risco aqui, eu achei que fosse do plástico, mas infelizmente não é, né? E a portinha abre e fecha aqui? Não, acho que não abre não. Então, vou forçar, né? Ai, abre! Achei que eu tivesse quebrado, mas abre, ó. A portinha, ela faz assim, né? Dá pra guardar assim, mais ou menos. E dá pra deixar a portinha aqui, assim, né? Mas isso aqui, gente, olha os detalhes disso aqui. Bonita, né? Bonita, não é? Isso aqui é um negócio de colecionador mesmo, aqui do Japão. E vai ter muita gente aí que não consegue comprar, que mais pra frente talvez aí pague, ofereça bastante dinheiro por isso aqui. Mas esse aqui eu não vou vender não, não. E é bem feitinho, ó, durinho, né? Bem, bem feitinho mesmo. Top demais, não é mesmo? O que vocês acharam? E você, que curte anime, curte essas paradas aqui de anime, vocês pagariam tudo isso que eu paguei nessa pipoqueira aqui também? Comenta aqui embaixo pra mim, pra ver se você pagaria pra ter uma pipoqueira dessa aqui, da Nezuko, na sua estande. Eu super tô feliz com esse aqui, né? Eu tava querendo bastante. Um dos meus objetivos de ir pra Universal era garantir a minha pipoqueira da Nezuko aqui. Perfeita, não é mesmo? E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Hoje foi só pra mostrar aqui. Olha os detalhes das unhas dela. Olha os detalhes das unhas da Nezuko. Era só pra mostrar aqui essa pipoqueira em primeira mão. Aqui, toda topzera demais, né? Cada detalhe aqui, top demais. E eu tô super feliz que esse aqui vai ficar aqui na minha estande. Vou ver se eu deixo ela mais aqui, né? Pra ficar a mostra mesmo nos vídeos também. E é isso. Comenta aí embaixo se você curtiu esse vídeo, se vocês curtem, né? Esses tipos de vídeo aqui que a gente às vezes pode tá caçando aí umas coisas aí de anime pra vir trazer e mostrar aqui pra vocês também, beleza? Então já deixa o like, comenta aqui embaixo, né? O que vocês acham dos meus vídeos. Compartilha o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Venha fazer parte dessa nossa família estilosa diretamente do Japão também. E é isso. Um beijo no coração de todos vocês e tchau, fui! Até a próxima! Vai, bezuco!